Fala galera do canal BlastGames, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje trazendo um gameplay de CSGO para vocês mostrando as novidades da última atualização do dia 29 Então bora que bora, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para aquele amigão seu e bora que bora, comenta aí embaixo se vocês querem mais vídeos de CSGO e também dê uma olhada no canal que aqui tá muito top Então bora que bora, conto com o apoio de todos vocês, comenta aí se vocês estão curtindo o vídeo também e bora que bora A primeira novidade que ocorreu nessa atualização porque essa região aqui desse meiozinho foi levemente aumentada, ele era um pouco mais estreito antes e agora ele tá um pouquinho mais largo Não é uma mudança tão significante, mas é uma mudança né, então é importante dar esse ponto, então ele tá um pouquinho mais largo Então não se assustam se ver, ele tá um pouco menos estreito, um pouco mais largo, não se assustem ao ver ele Outra mudança que vai mudar um pouco o jogo aqui na midade é que foi adicionado um banco aqui no meio, como vocês podem ver Esse banco vai ser bastante eficiente porque ele vai fazer com que a gente possa subir janelão mais facilmente né galera Tem que precisar de pezinho, que antigamente tinha que pedir um pezinho aqui, subir aqui ou pro lado ali até a janela né, então Pra que ali você ficava muito exposto, então era um ponto negativo né Agora não, agora só precisa do banco, então esse banco vai mudar bastante a gameplay e vai dar bastante ajuda tanto pro lado CT como pro lado TR Mas eu acho que vai ser mais pro lado TR mesmo Então vocês podem ver, o banco tem duas fases, que é a fase principal e tem como você pular em cima dessa outra parte dele Vocês podem ver a varanda daqui assim ó, só a cabeça do TR aparecendo, ou do CT, dependendo de onde ninguém estiver aqui Pra subir ali é simples, você sobe no banco, correu, virou, deu aquela pulada e já estamos no janelão galera Estamos no domínio do janelão, o pai chegou aqui, vou fazer segunda vez pra vocês, chegou aqui e pulou Pronto, estamos no janelão, então é isso, bora pra próxima galera A próxima novidade, porque houve uma mudança aqui no tapete do bomb site B Como vocês podem ver, aqui na frente diminuíram, tiraram o tamanho dessa barreira aqui Por que? Porque antigamente os TR tinham que pular né, então você não conseguia trocar muito rápido Ele ia demorar mais pra cair no chão, porque já estava pulando Agora o CT fica mais exposto se ele estiver aqui e ele consegue ter uma visão Aqui também, aqui vocês podem ver que agora basicamente Seu corpo quase aparece Então não é uma posição tão boa de ficar aqui mais Enquanto os CTs que gostam de ficar pulando aqui, agora eles vão ficar muito mais expostos né galera Talvez seja um pouco mais perigoso Então essa foi uma leve mudança que eles fizeram pros TRs que não precisarem pular, só caírem direto no bomb Então é isso, bora pra próxima mudança A próxima mudança foi essa mudança aqui ó Antigamente tinha uma fresta aqui ó Eles retiraram ela, porque antigamente o CT ou TR ficava aqui vendo se passava ele Pegava informação, chegava aqui e matava o cara, saca? Então eles removeram essa fresta pra não ficar tão roubado E dar vantagem pra um dos dois lados, beleza? Outra mudança foi aqui no palácio galera Adicionaram um novo pixel Varável aqui no palácio, que é essa portinha aqui galera Quando a gente chegar aqui ó Nossa, a varável é varar essa região Então a chance do cara estiver aqui agora, se estiver escondido Talvez ele vai morrer galera Porque essa região aqui agora é varável né Então, a chance do cara que estiver aqui morrer E dá pra tentar varar talvez alguém ali de AWP Se eu tiver de AWP, vamos tentar Vou varar de AK Vamos tentar de AWP ali Não, pegou ali Tem que ver o pixel certo galera Vou me limpar no chão Não Deixa eu ver se a cabecinha dá Basicamente isso, agora tem essa nova região aqui Que é possível ser varada no palácio Não dá pra tentar inventar um pixel específico Pra varar alguma outra região Mas ela foi criada pra atirar geralmente dessa posição Um CT e fica escondido aqui Esperando até arrevançar ele pegar de costa né O de lado, o terrorista Então galera, bora pras próximas novidades em outro mapa Então, agora aqui no mapa da Dust2 galera Teve uma alteração que vai mudar um pouco a gameplay aqui do B Porque antigamente o B era só rush, só rush, só rush Não tinha uma tática muito específica bom o B E a mudança que teve foi que agora tiraram o Skybox dessa região aqui galera Agora é possível fazer bugs e smokes Opa, trolei Fazer smokes Fazer bugs nessa região aqui Tá vendo Vão ser criadas muitas granadas Muitos smokes né Inclusive eu vou tentar tá fazendo smokes aqui bastante Pra trazer pra vocês aqui no canal Fiquem ligados aí Vai mudar bastante a gameplay Vai começar a fazer um B1B Seja um bomb mais de tática E possa ter mais uma efetividade maior E mais quantidade de rush né Porque antigamente o B1B não era tão rushado Devido a não ter tanta tática né galera Então, tá bastante diferente o B1B E essa mudança vai trazer um ponto positivo aqui pro mapa da Dust2 Que agora vão ter mais variedade entre os rushs e entre os B1B Graças a retirada desse Skybox aqui do mapa da Dust2 Comentem se vocês gostaram dessa retirada do Skybox Se vai ajudar o jogo pra vocês ou se vai piorar Comentem a opinião de vocês aí abaixo nos comentários galerinha Então, bora Proximo mapa Proximo mapa E aí galera Aqui agora dessa vez no mapa trem aqui Vamo falar as mudanças pra vocês O que ocorreu foi que Nessa parte do fundo aqui Removeram o Skybox nessa região E também da região aqui da Liga rapaziada Então bora mostrar pra vocês Até sem uma smoke que dá pra fazer Então bora fazer ela aqui pra vocês Mas o smoke é bem simples Vão subir aqui na lixeira Veirar nesse ponto preto aqui Vão mirar mais ou menos nessa linha Tá vendo que tem uma linha aqui ó Nessa parte aqui Vão dar um jump throw rapaziada Vão dar um smoke Vou ver que vai cair perfeitamente na liga Olha só A smoke é boa ainda Cai perfeitamente na liga Tava treinando já aproveitando Novidade Então smoke boa Ia ser a mudança Vai ajudar talvez os beijos Talvez vai 4 Talvez vai 4 na liga São TR ali Aí um faz smoke lá Achando que é B Aí tipo Já chega entrando com tudo Os caras vão É B, é B E aí o cara liga E tal Dá pra dar uns fake Muito bom Com essa nova Remoção do Skybox Dessa região aqui Então essa foi a mudança Que ocorreu no atleta Outra mudança Foi que removeram alguns bugs Tipo antigamente Aqui tinha duas válvulas Eu nunca comparei muito nisso Mas tava lá na descrição Que foram removidos Outros bugs Bastante simples também Foram removidos Então galera Então o mapa tá um pouquinho Menos pesado Devido a remoção dos bugs Também tá mais renderizado Ou otimizado Então Acho que vai ser melhor agora Pra quem gosta de jogar na trem E vai se divertir mais E vai ter novas possibilidades Com a remoção Dessa Skybox Galera Então bora pro próximo Mapa Então galera Agora dessa vez aqui Tirei um mapa pro cast Pra mostrar As novidades Que tiveram aqui As mudanças Pra finalizar esse vídeo Aqui galera Então eu espero que comentem E fiquem ligados aí No canal Que vai ter bastante coisa E quero saber Se vocês estão curtindo Esse tipo de vídeo Falando sobre notícias Do CSGO Bora que bora Deixa aquele like Compartir com seus amigos Aí Bora que bora Colocar as novidades Aqui da cast Na cast não tiveram Muitas novidades Tiveram algumas mudanças Bem básicas mesmo Que foram a remoção de bugs Eles reutimizaram Algumas partes do mapa Pra ficar mais leve Melhorar o FPS Durante o jogo E a mudança Mais significativa Mesmo do mapa Foi que eles remodelaram O minimapa Agora o radar Agora tá melhor Pra você ver Tá mais detalhado Pra você ver Qualquer região Que o cara tá Então tá mais Suave Então Basicamente Essas foram as mudanças Que houveram Na cast Então Essas mudanças Tá favorecendo E melhorando Aí o jogo Gameplay Pra quem tem O PC mais fraco Devida A reutimização Que fizeram No mapa Então vou ajudar Bastante Pra quem não tem Aquele PC bom Que não roda Tão bem No CSGO Nesse mapa Em específico Então Foi uma edição Muito boa E uma melhoria Também Muito significativa Em relação A essa parte Né galera Não fique ligado Se inscreva no canal Compartilha aquele amigdão Seu Tamo junto E até o próximo vídeo Galera Fui